Sem referência de pai, só sobre a vivência vai Faz chover, tudo que você fez pelo poder Onde você chegou por merecer Olha ao seu redor não tem ninguém Ninguém, me faz chover Tudo que você fez pelo poder Onde você chegou por merecer Olha ao seu redor não tem ninguém Dinheiro mansão, carros importados Puta bichandão e a morte do lado Seu sangue no chão e a bloca de roupa Mas o menino não considera na vida Dinheiro mansão, carros importados Puta bichandão e a morte do lado Seu sangue no chão e a bloca de roupa Mas o menino não considera na vida louca A vida disputa, nunca vem desafio Olha o desafeto, inimigo é o tio Faz devagar que tio, a armazena fala, pô Que ela ainda não acabou A vida disputa, não tem ninguém A vida disputa, não tem muita coisa pra ser ativa Muita gente falsa, com sorriso, desanimado Doce que incomoda, gostava tanto de você Uma filha jogada no lixo e eu, louco pra viver Faz chover, tudo que você fez pelo poder Onde você chegou pro merecer Olha ao seu redor, não tem ninguém Não tem ninguém Faz chover Tudo que você fez pelo poder Onde você chegou pro merecer Olha ao seu redor, não tem ninguém Não tem ninguém Faz chover Oi família, essa roupa tá estando fora